Olá, sou o Hilder Santos da etiquetadora MVX Soluções e hoje nós vamos falar para vocês sobre as etiquetas de cartão para uso de impressoras térmicas, tá? Quando que é usada. As etiquetas de cartão geralmente elas são feitas em TAIG, tá? Elas são feitas no TAIG para confecções. Aqui a gente tem um modelo de um tamanho, duas colunas, porém a gente tem diversos tamanhos. Ela é muito utilizada também para gôndola, para supermercados. Nessa aqui, por exemplo, você pode usar ela tanto do lado amarelo quanto do lado branco. Só você colocar ela invertida dentro da sua impressora térmica, tá? A gente tem outras opções de cartão também. Tem um cliente, por exemplo, que utiliza um cartão maior para colocar dentro do saquinho do produto. Mas os dois principais que a gente encontra no mercado seriam esses dois materiais. O que a gente deve atentar realmente para o cartão é que se o seu sensor não for um sensor móvel, for uma impressora mais antiga, você tem que atentar onde que está o gap, tá? Centralizado. Por exemplo, algumas impressoras da Elgin, mais antiga, ela necessita que o gap seja na lateral, para o sensor conseguir fazer a leitura, porque o sensor dela é posicionado em um dos cantos da impressora, tá? Porém, se a sua impressora tiver um sensor móvel, independe se o gap está no centro ou na lateral, tá? E nesse caso é o mesmo. Se o sensor estiver no centro ou na lateral, se o sensor for móvel ou na impressora, vai depender da localização do gap. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a etiquetas, cartão, podem entrar em contato com a gente que vai ser um prazer estar solucionando para vocês. MVX Soluções, a solução certa para a sua empresa. MVX Soluções, a solução certa para a sua empresa.